Já, já, olha só, fomos chamados pra vir aqui no bairro Parque Paiaguas em Varzegrande pra falar da falta d'água. Só que, rapaz, você viu aí, né? Água tem. Tem água aqui no bairro. Você acredita? Tem água, não tem? Dizem que tem, mas ela não vem aqui. Calma! Tem, já, já. Olha só como que tem água. Vem aqui comigo, Oswaldo. Olha aqui. Olha a água. Ô, já, já. Olha que coisa boa. Água aqui no bairro Parque Paiaguas em Varzegrande. Só que não é água vindo do Dai, não. Vem comigo pra você ver da onde tá vindo essa água, já, já. Vem comigo. Acompanha aqui a mangueirinha. Já, já. Tá vendo só como que os moradores fazem pra conseguir água aqui no bairro? É dessa forma. É tendo que pagar um caminhão como esse pra conseguir o líquido precioso que é de direito de todo cidadão. Dona Gilmara, por que que a senhora teve que pagar pra conseguir água? É porque na rede não vem. Há quanto tempo tá desse jeito? Ah, já tem umas seis anos que nós moramos aqui. Tem uma rede aí, nós fizemos ligação, mas a água não chegou aqui. A senhora conseguiu abastecer o que aqui? Quantos reservatórios? É, só um de dois mil litros. Qual o valor que a senhora pagou? A gente paga dezenove reais por mês. E é difícil pra senhora viver dessa forma, né? É, é difícil, porque às vezes falta, né? Se não for assim pagando, não vai conseguir água? Não, não, não consegue. Já já o Marcel também é morador aqui do bairro. E aí, Marcel, como que tá viver sem água? Cara, tá difícil, hein, velho? Não é fácil, não. A gente tem que pagar a taxa de água, você fazer o pedido, e não é fácil, não. Nossa, pra você ligar, você tem que ligar, tentar umas cinco, seis vezes, tentar ligar lá no DAE pra pedir a água pra eles trazerem esse caminhão. E aí, às vezes, quando vem dois mil litros, você leva a sorte. De vez em quando vem só mil, aí fica complicado, hein, cara? E parece ainda que aqui nas ruas já existe a tubulação, né? Tem tudo, tem tudo encanamento, tubulação, que foi feito na época do PAC ainda. Chit, esse tem mais de oito anos. Por que será que não é ligada essa água? É falta de compromisso com a população, né? É só eles querem, quando eles querem ligar essa água aí, eu não sei se é jogo político, o que é, que seja, mas tá difícil, não é fácil, não. Já, já, aquela ali, aquela senhora simpática de avental, bonitinha, de chapeuzinho, é a dona Maria Elza. Ela também está vivendo aqui sem água, quase no deserto. Por que, dona Elza? É verdade, não tem água. Vem um pouquinho só de água, não vem mais. Quando é mais de mês, vem água. E a senhora também tem que comprar água. Aí eu tenho que comprar água, porque quem tem dinheiro, eu compro, porque quem não tem, eu não compro. E a senhora está de avental, a senhora estava lavando louça? Estou lavando roupa. E tem água, já, já, lavando roupa? Estou lavando roupa. Me nasceu, me minou uma gotinha de água ali. Aí, hoje, eu estou lavando a roupa. Olha só, a minha dúvida aqui é o seguinte. Essa massa sua, o Jajá quer saber, você está fazendo ela com cuspe? Porque da onde que esse homem arranjou água, Jajá, para fazer essa massa? É, é de recuperado, né? Será que não é suor? É, acho que sim. Você está vendo, Jajá? Até a massa aqui, a turma está fazendo com lágrimas, Jajá. Porque não tem água aqui no bairro Paiaguas, em Bairro Zé Grande. Ô, tristeza! Grande Pedro, Jajá, olha só. Pedrão, você também está desperdiçando água nessa massa aqui? Está desperdiçando, cara. Ou é suor? É suor, né? Suor também. Rapaz, você está usando o suor para conseguir fazer a massa? Consegui, está difícil, Bairro Zé Grande. Se inscreva no canal, Bairro Zé Grande.